Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, pensando no sábado, tem uma diferença muito clara do jogo contra o Flamengo, que é tempo de treino, algo que eu acho que é extremamente subvalorizado no futebol brasileiro. Óbvio que você pode melhorar um time contratando, óbvio que você pode melhorar um time cobrando, óbvio que você pode melhorar um time apoiando, mas acho que no futebol brasileiro se fala muito pouco do impacto que uma boa semana de treinos ela pode ter junto a um grupo de jogadores e a partir de agora até o final da temporada, na maioria das semanas, Lúcio Gonzalez vai poder ter esse momento junto aos atletas para melhorar a equipe, para potencializar a equipe, para consertar erros. E o Lúcio teve nessa semana sua primeira semana de treino junto com os jogadores do Atlético porque o trabalho do Lúcio tem uma peculiaridade, né? Os dois primeiros jogos foram basicamente sem tempo. Você tem a demissão do Varini na terça, o Lúcio chega na quarta, já tem jogo na quinta e recupera na sexta, uma atividade no sábado, já tem jogo no domingo. E não foram jogos simples, foram jogos nada mais nada menos contra o Racing, não é o cilindro, talvez o jogo internacional mais difícil do Atlético dos últimos tempos, pelo menos das últimas temporadas eu não tenho muita dúvida, das últimas duas temporadas, e contra o Flamengo no Maracanã que a gente já viu um comportamento melhor, que a gente já viu um Atlético pelo menos competindo mais. Agora a gente vai para o confronto contra o líder do campeonato, que está longe de ser um confronto fácil, mas a gente vai se apegando a um Atlético que tem esse ponto de mudança. A gente vai se apegando a um Atlético que, independente se vai ganhar ou não o jogo, chega mais preparado. E eu vou contar aqui para vocês tudo que eu imagino que essa semana de treino pode ser benéfica para o time do Lúcio. Eu acho que a gente tem que apagar na cabeça, por exemplo, o que aconteceu com o Martinho Varini. O Atlético do Lúcio e o Atlético do Martinho Varini são atléticos completamente diferentes, com propostas completamente diferentes, com comportamentos completamente diferentes. Então não adianta a gente botar na mesma casinha. Beleza? E é até por isso que o treino é mais importante. A gente está precisando fazer mais uma mudança de rota em um momento decisivo da temporada. A gente está precisando fazer mais uma mudança de rota no momento que muita coisa importa. Agora eu vou fazer o momento mexer, né? Pedir para deixar o like, se inscrever no canal, muito importante. E essa ajuda que vocês me dão para eu conseguir mais engajamento. Se tiver o botãozinho de hype, fortalece muito também. E lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Quando esse vídeo estiver saindo, vários jogos de Europa League, Conferência League, vão estar indo para o jogo, né? Vão estar se iniciando. Eu indico para vocês a vitória do meu Atlético de Bilbao. Atlético de Bilbao indo com o Sunset, com o Nico Williams, com o Iac Williams, um time muito forte dentro de casa contra o Oziel. Alcumar, na Conferência League, eu indico a vitória do Chelsea contra o Ghent. Ghent, né? Sempre confundo Ghent e Ghent da Bélgica. Acho que também o Chelsea é amplo favorito. Eu acho que o primeiro ponto para o Lúcio trabalhar durante a semana, melhorar a equipe para enfrentar o Botafogo, é a parte defensiva. Eu gostei do jogo contra o Flamengo, tá? Eu achei a defesa mais sincronizada. Eu acho que essa defesa do Atlético já vem num processo de melhora. Mas contra o Flamengo, já que a nossa proposta era defender basicamente o jogo inteiro. Eu acho que a gente conseguiu resistir bem. Acho que a gente não cedeu tantas oportunidades para o Flamengo. Acho que a gente conseguiu controlar muito bem o jogo. Uma coisa me incomodou bastante, que foi o balanço dos volantes. O balanço dos volantes para tentar neutralizar a entrada da área me incomodou um pouco. Acho que o Christian teve um pouco de dificuldade de fazer esse movimento. O Eric teve um pouco de dificuldade de fazer esse movimento. Mas se a gente for para o jogo contra o Botafogo, ainda mais sincronizado, se a gente ainda for para o jogo contra o Botafogo, ainda mais pronto para se defender, eu acho que a gente tem alguma chance de tentar arriscar algo. Já que o Botafogo é um time que perdeu muitos pontos para a parte de baixo da tabela nesse campeonato brasileiro. Para a Juventude, para a Criciúma, para a Grêmio, para o próprio Atlético. Então acho que esse é o primeiro ponto. Fazer com que nossa defesa seja realmente a fortaleza dessa equipe. Seja realmente o ponto forte dessa equipe. É uma mudança de perspectiva muito clara em relação ao trabalho do Marti Barini. E acho que por isso que o Lúcio precisa treinar ainda mais essa defesa. Com o Varini a gente tinha uma ideia muito clara de quanto melhor o Atlético atacar, quanto mais chance o Atlético atacar, mais a gente vai ter chance de ganhar o jogo. Com o Lúcio é completamente diferente. Pelo menos nesse momento contra esses adversários de um nível alto. E acredito que contra o Corinthians e o Fluminense, que são os jogos em sequência, jogos fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, a ideia é que ela vai se manter. Então é uma mudança de perspectiva bem significativa. E acho que o Lúcio vai precisar trabalhar bastante. Ainda mais porque você está jogando com três zagueiros, né? Quando você joga com três zagueiros, você precisa que os três estejam muito coordenados. Você precisa que os três estejam muito prontos para competir juntos, né? Não é cada um por si. Eles vão ter que competir juntos. Eles vão ter que competir na mesma pegada, no mesmo grau de disputa. Beleza, pessoal? E outro ponto que eu acho que vai ser muito importante é o Atlético ter mais repertório ofensivo. O Atlético contra o Flamengo mostrou pouquíssimo nesse sentido. O Atlético contra o Flamengo levou perigo basicamente em duas chances, uma com o Zapeli batendo falta, outra jogada individual do Zapeli, e um chute mais ou menos perto do Pablo, que pelo menos a gente chegou. E eu acho que o Atlético demonstrou um detalhe tático muito interessante contra o Flamengo, que é a capacidade de jogar de primeira. A capacidade de sair da pressão do Flamengo de primeira, em muitos momentos, talvez não ter gerado finalização, mas tenha gerado uma saída para a gente dar uma respirada. O primeiro toque de primeira, o segundo toque de primeira, o terceiro toque de primeira, quando eu vi a gente já estava no campo ofensivo. Então eu acho que isso também tem um valor muito grande para um Atlético que vai precisar sair da pressão do Botafogo, e eu vejo o Botafogo um time muito mais preparado para pressionar que o Flamengo. É um time claramente mais preparado para pressionar, até pela capacidade física que o time do Botafogo tem. Então eu acho que é outro detalhe que o Lúcio precisa ajustar e potencializar para que a gente chegue mais ao gol do John. Outro detalhe que eu acho que é importante, tentar conectar mais o Coelho do que foi conectado no último jogo. Coelho, ele vai ser esse ala, a tendência pelo menos que seja esse ala, jogador de muito um contra um, jogador de muita força para levar essa bola em profundidade, e para fazer cruzamentos. Óbvio que ele vai ter um confronto dificílimo ali, seja com o Alex Telly, seja com o Guiabano, seja com o Marçal, não sei quem vai ser o lateral que ele botar fogo. Mas eu acho que também é um desafogo, além do Canobio, para o Atlético procurar a partir do momento que rouba a bola. Roubou a bola, acelerou, procurou o Coelho. E de verdade, no último terço eu tenho mais esperança que o Coelho seja uma alternativa positiva para a gente criar alguma coisa do que o Canobio. Eu acho que um jogador também precisa melhorar muito, e eu espero que o Lúcio corrija um posicionamento, porque foi muito mal contra o Flamengo, que foi o Lucas Esquivel. O Lucas Esquivel é muito importante para a gente, obviamente para compor a linha, mas o Lucas Esquivel é muito importante para a gente também, no sentido de ser uma presença ofensiva. Então ele precisa estar seguro defensivamente para começar a aparecer ofensivamente com mais segurança, para começar a aparecer ofensivamente com mais credenciais. Você ter o apoio do Esquivel pelo lado esquerdo, principalmente em ataques diretos dobrando com o Canobio, até permitindo que o Canobio venha para dentro para gerar profundidade, mas gerar superioridade numérica por dentro, ou igualdade numérica por dentro, gerar volume para o momento do cruzamento, para não ter só o centroavante na área, eu acho muito importante. Então, assim, é um início de trabalho, o Lúcio tem muita coisa para ajustar, mas na minha visão não tem nada melhor do que ajustar um time do que treino. Treino e mais treino e mais treino. Ainda mais a gente sabendo que existe uma ligação muito forte do Lúcio com o Paulo Autor. Então, a partir do momento que você tem essa ligação, você também tem uma voz muito ativa com capacidade de ajustar problemas, com capacidade de resolver situações. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis.